Em meus medos, eu peço, aceito lugar me deixarás Teu amor me guiará Tu és a paz em meu alto mar Tu és a paz em meu alto mar O silêncio duvida, Tua verdade a me iluminar Teu amor me guiará Tu és a paz em meu alto mar Tu és a paz em meu alto mar Meu farol, meu farol Brilha sobre a noite, eu te seguirei Meu farol, meu farol Firme na promessa, salva a navegar em teu amor Teu amor Me guiará Tu és a paz em meu alto mar Tu és a paz em meu alto mar Meu farol, meu farol Brilha sobre a noite, eu te seguirei Meu farol, meu farol Firme na promessa, salva a navegar em teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Luz que brilha Tu me guias Sigo a salvo Sigo a salvo por onde for Luz que brilha Tu me guias Sigo a salvo por teu amor Luz que brilha Tu me guias Sigo a salvo por onde for Meu farol Meu farol Meu farol Brilha sobre a noite, eu te seguirei Meu farol Meu farol Meu farol Firme na promessa, salva a navegar em teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Tchau, tchau.